PAN.COM.BR O Fagner desce para o Corinthians, o Fagner cruzou para trás, chegou para o Henrique, limpou, arrobou, bateu, gol! PAN! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Ele marcou e com categoria Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique, camisa 25! Grande jogada do Fagner, o Fagner ganhou na dividida, aí ele rolou para trás, chegou o Bruno Henrique, aceitou com enorme categoria de jogo! No canto direito da meta do Sidão, Coringão na frente, Coringão na frente, Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique! Eu fico arrepiado com a festa da Fiel, essa Fiel me emociona, essa Fiel me arrepia, Coringão na frente, Corinthians 1, Botafogo 0, e agora Sidão! Para toda a gente corinthiana, para o Bruno Henrique, e para mais ninguém, golaço, Vanderlei! Ele aproveitou que a visão do goleiro Sidão estava parcialmente encoberta, aí na entrada da área, não foi nem com força, mas com jeito, colocou no ângulo, lado direito do goleiro Sidão, que esticou-se todo tarde demais! Quando olhou a bola estava mansinha no fundo do gol, gol bonito do Bruno Henrique, Corinthians na frente, primeiro tempo, 1 a 0 na arena, Nilson César! O Batafogo no intervalo do Batafogo! Gol! Do Batafogo! Leandrinho! Leandrinho! Camisa 10! A invasão pela direita do Batafogo! O Cássio Rafaes ficou olhando, o Leandrinho achou um espaço e bateu! No canto esquerdo alto do Cássio, ficou surpreso o goleiro do Corinthians, Leandrinho, 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 empata para o Batafogo! Obrigado, Espírpulo! Chuteira de cor diferente, só pela chuteira! Batafogo, 1, Corinthians, também 1, e agora Cássio! Para toda a gente da estrela solitária do Rio de Janeiro, toda a gente não batar fogo para o Leandrinho! E para mais ninguém me dá o detalhe, Espírpulo! É, a jogada foi bem feita, né? Com ultrapassagem, com troca de passes, mas o Leandrinho não bateu para o gol nem a pau, na minha opinião. Na minha opinião, ele quis cruzar essa bola e errou. E ela pegou na trave ali e acabou entrando. Mas falhou o Cássio, nem ele imaginava que essa bola fosse fazer essa curva e pegar na trave e entrar. Mas tem que estar ligado, Cássio, quase 2 metros de altura, você tem que estar na bola, meu garoto! Empata o Botafogo, sem querer querendo, também vale. 1 a 1 o jogo! Empan.com.br Então vem com Marquinhos, Gabriel, vem para dentro, empate, vai marcar, arrumar, bater a balaça! Bala! Gol! Gol! No Corinthians! Gol! Que felicidade! E que belo gol! Marquinhos, Gabriel, 31! Essa é a melhor contratação do Corinthians deste ano até agora. Ele dominou no pico da área pela direita com muita habilidade e invadiu a área. Trouxe para a perna esquerda e bateu cruzado. No campo da direita vai, chão da meta do Sidão. Marquinhos, Gabriel, Marquinhos, Gabriel, Marquinhos, Gabriel. Eu fico arrepiado vendo a alegria da Fiel. Que alegria! Que festa do torcedor corintiano aqui em Itaquera. Gabriel, Gabriel, assina meu filho! Bonito gol de Marquinhos, Gabriel, Corinthians de Luba na frente, Corinthians 2, Botafogo do Rio, 1 e agora o Sidão. Para toda a gente corintiana, para o Marquinhos, Gabriel, e para mais ninguém. Golaço Espífalo! Muito bom jogador. Passou no meio de dois marcadores, Diogo e Emerson Silva, mas nem tomou conhecimento. Ele bateu o farol do carro, pediu passagem e falou, sai da frente. Tirou os dois, bateu com imensa categoria com a perna esquerda e foi comemorar. Dois para o Corinthians, 1, Botafogo, golaço! .br Para levantar, para a cabeça de Balbuena, Betel no meio, olha o giro para o gol! Gol! Bruno Henrique! Gol! Do Corinthians! De novo, Bruno Henrique, 25! Eu dizia, ó, Balbuena na área, o banho de levantamento na direita, ali o Fagner, Balbuena subiu de cabeça, a bola pipocou na pequena área, girando e perna em cima da Bruno Henrique, Brunel Henrique, Brunel Henrique, Brunel Henrique, Brunel Henrique, o garoto marca de novo, ele que já havia marcado um golaço, o segundo dele, o terceiro do Corinthians, Brunel Henrique, Corinthians 3, Botafogo do Rio 1 e agora Cidão! Brunel Henrique! Brunel Henrique! Brunel Henrique! Brunel Henrique! Brunel Henrique, hein? Brunel Henrique, hein? Brunel Henrique, hein? Tá lá, Espírito! Ah, tá lá, e a zaga do Botafogo, tá uma mãe e tanto agora no final, hein? O Renan e o Emerson quebraram um galhaço! O Balbuena foi lá em cima, ganhou com tranquilidade, ficaram reclamando o empurrão, que o Balbuena usou o braço para se apoiar, o árbitro não deu nada não! E aí o Bruno Henrique, que prato cheio, hein? Dois no mesmo jogo, hein, Bruno? Encheu o pé, bateu alto e fez o terceiro.